Olá, gente, tudo bem? Professor Tiago aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar o tópico matemático chamado equações fracionárias com uma incógnita. Vai, por favor, deixando seu like, compartilha com seus colegas. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para você continuar acompanhando essa sequência de videoaulas, trabalhando com esse conteúdo. E, cara, por favor, assista a essas aulas quantas vezes forem necessárias até você memorizar o processo de cálculo para te aprender definitivamente esse conteúdo matemático. Tá bom? Bom, sem mais, vamos lá para a nossa aula. Nós vamos fazer duas resoluções aqui, né? Toda vez que você estiver tratando de equações e fração no meio, você sabe que você, em algum momento, vai ter que tirar o MMC. Tirar o MMC de uma equação fracionária com uma incógnita não é difícil, mas você precisa ficar ligado aí no procedimento que vai ser feito para o nosso cálculo, certo? Observe só. O procedimento de MMC é muito fácil, é muito fácil mesmo. Observa. Você só vai ter que pegar e repetir todos os denominadores diferentes que aparecem. Você vai repetir todos os denominadores diferentes que aparecem. Por exemplo, x menos 1. Ele aparece aqui, só que quando você for repetir o 2, você vai estar multiplicando ele por x menos 1. E não vai resolver isso. Por favor, não resolve. O 1 que estiver aqui embaixo, vai aparecer? Bom, vai aparecer, mas não é necessário. Você vai entender depois por quê. Visto que a gente já conseguiu tirar o nosso MMC aqui dessa nossa equação, esse MMC aparece também aqui desse outro lado. x menos 1 vezes 2, tá? Então, pronto. Já tiramos o MMC. E agora a gente faz aquele procedimento de divide por baixo, multiplica por cima. Só que a divisão também vai ser fácil aqui, porque simplesmente vai sumir quem for igual. Por exemplo, x menos 1 vezes 2 dividido por x menos 1 vai sumir o x menos 1 e vai ficar somente o 2. vai ficar 2 vezes o 3. Menos, que é da própria conta aqui, né? x menos 1 vezes 2 dividido por 2 vai sumir o 2 e vai ficar o x menos 1. Vezes 1 daqui de cima, que não era precisante colocar. Eu não vou colocar, não, porque 1 vezes isso daqui tudo vai dar esse parêntese todinho. Então, não precisa colocar esse 1 aqui. Beleza. x menos 1 vezes 2 dividido por 1 vai dar ele mesmo. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, vezes 1 aqui de cima, vai só repetir esse cara todinho aqui, ó. Vai só repetir ele e pronto. Qual era o procedimento que nós faríamos numa conta normal aqui? Nós cancelaríamos o MMC. E, de novo, nós vamos fazer isso. Agora, a gente pode organizar os números daqui de cima. 2 vezes 3, 6, menos. Menos na frente de parêntese, troca o sinal de todo mundo que está dentro. Se é mais x, fica menos x. Se é menos 1, fica mais 1. Isso daqui igual à distributiva do 2 com o nosso parêntese. 2 vezes o x vai dar 2x. E 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Pronto. Agora, a gente pega e organiza. Letra de um lado, número de outro. Esse 6 com esse 1 aqui, a gente já pode, a gente já vai poder somar, que vai dar 7, né? Mas vamos trazer o 2x para cá. Aqui fica o menos x, que já está desse lado do igual. E dá esse igual aqui. O 2x passa para cá para o outro lado, menos 2x. Isso vai ser igual, o menos 2 já está desse lado. Menos 2 já está desse lado. E o 6 mais 1 é 7. Vai ficar positivo, passa para cá, negativo. Aqui, de boa. Menos x, menos 2x vai dar menos 3x. Na soma e subtração, os sinais iguais, você soma e mantém o sinal da operação. Mesma coisa aqui. Menos 2, menos 7 vai dar menos 9. x é igual a menos 9. O 3, o menos 3, melhor dizendo, estava multiplicando o nosso x. Ele passa para cá, para o outro lado, dividindo o nosso 9. Assim, o valor do nosso x vai ser menos 9 dividido por menos 3. Sinais iguais. Você divide e sempre vai dar positivo na divisão. Então, aqui vai dar 9 dividido por 3. Vai dar 3 positivo. Seria a nossa resposta. Como ele pediu a solução em R, ou seja, nos números reais, o x aqui, o 3, x igual a 3, é uma resposta aceitável. Quero que você fique atento no procedimento do MMC. Fica atento nesse procedimento, cara. E repete esse procedimento várias e várias vezes até memorizar esse processo. Tá bom? Nós vamos passar para a nossa segunda resolução. E acompanhe aí as outras resoluções que vêm em outros vídeos. Espera só um momentinho que eu vou apagar aqui o quadro. E já já nós voltamos. Cadê onde apaga? Aqui. Apaga tudo. Foi. Vamos ver. Pronto. Tá aqui. Vamos lá. Visto que nós já sabemos esse processo de elaboração do nosso MMC, agora fica um pouco mais fácil. Mas lembrando que você tem que treinar esse procedimento. Para que valor inteiro de x as expressões x sobre x menos 4 menos 1 e 2 sobre x mais 5 são iguais? Perceba que ele está dizendo que são iguais. Então, vai sair esse cara daqui. Tu vai colocar um sinal de igual nesse meio. Certo? Deixa eu dar uma ajeitada aqui nele. Acho que dá para formular uma adaptação. Pronto. Tá aí. Se ele está pedindo para que eles sejam iguais, são iguais agora. O que a gente vai fazer? Tirar o MMC por ser equações fracionárias. Uma equação fracionária, melhor dizendo. Lembrando que para tirar o MMC de equações fracionárias, com o incógnitas, a gente só precisa repetir os denominadores diferentes. Novamente vai acontecer a paradinha com 1 aqui. Não vai ser necessário colocá-lo. Mas nós vamos sair organizando. Vai ficar o nosso MMC x menos 4, que multiplica x mais 5. São todos os denominadores diferentes. Se aparece de um lado, vai aparecer aqui do outro lado também. x menos 4 vezes x mais 5. Vamos lá. Pronto. Agora, como é que fica o processo de dividir embaixo e multiplicar em cima? É só eliminar quem for igual. Por exemplo, x menos 4 vezes x mais 5, dividido por x menos 4. Cancela o x menos 4. Vai sobrar apenas o x mais 5. É ele que vai multiplicar o nosso x aqui. Ficando x mais 5, que multiplica o x. Pronto. Menos, que é da própria conta aqui da nossa expressão. Esse cara todo, dividido por 1, vai dar ele mesmo. Vezes 1, vai continuar ele mesmo. Vamos só repetir aqui. x menos 4, que multiplica x mais 5. Pronto. O próximo membro aqui agora. Isso daqui tudo, dividido por x mais 5. Vai eliminar quem for igual. Vai sobrar apenas o nosso x menos 4. Vai ficar x menos 4 vezes o 2. Pronto. Agora, a gente pega e faz o mesmo procedimento que nós iríamos fazer numa equação fracionária comum. Cancelamos os nossos denominadores. Agora, a gente repete todo mundo, organizando, é claro. E vamos resolver a nossa equação normal. Bom, aqui nós temos uma distributiva do x com esse parêntese todo. Vai ficar x vezes x, vai dar x ao quadrado. x vezes mais 5, vai dar mais 5x. Esse menos, por enquanto, eu vou deixar ele aqui e colocar o resultado da distributiva desses dois parênteses dentro de um parêntese aqui embaixo. Vai ficar assim, x vezes x e x vezes 5. Vai ficar x ao quadrado mais 5x. Agora, a gente faz a distributiva do 4, do menos 4. Menos 4 vezes x, vai dar menos 4x. E menos 4 vezes mais 5, vai dar menos 20. Pronto. Organizado. Agora, igual, a gente faz a distributiva do 2 agora. 2 vezes x, vai dar 2x. E 2 vezes menos 4, vai dar menos 8. Aqui, tudo tranquilo. Vamos organizar. Vamos tirar o pessoal do parêntese aqui, né? Vai trocar todo mundo que está dentro. Vai ficar x ao quadrado. Vamos só repetir. Mais 5x. Vamos trocar o sinal de todo o número que está aqui dentro. Menos x ao quadrado. Menos 5x, desculpa. Mais 4x. Todo mundo vai trocar de sinal. E mais 20. Mais 20. Deixa eu erratar isso. Pronto. Está aí. Erratado. Igual a 2x menos 8. Vamos reorganizar. Só que, antes de a gente fazer as operações comuns, lembra que quem tiver o mesmo valor numérico, mas com sinais diferentes, podem ser cancelados. Por exemplo, x ao quadrado menos x ao quadrado. Aqui, zero. 5x menos 5x também pode ser cancelado. Olha quem sobrou. 4x, eu posso até reorganizar. Já trago logo o 2x, que está aqui positivo, para cá, negativo. Pronto. Igual a menos 8, que já está desse lado. E o 20, que está positivo, passa para cá, negativo. Vamos ter aqui 4x menos 2x, 2x positivo. Igual a menos 8 menos 20, vai dar menos 28. A gente pega e isola o nosso x agora. Ficando x igual a menos 28 sobre 2. Menos 28 sobre 2, ou dividido por 2. Sinais diferentes, negativo. 28 dividido por 2, 14. Seria a nossa resposta. E um conselho que eu vou lhe dar aqui é que você, de novo, repita esses cálculos várias e várias vezes, por favor. Porque esse tipo de procedimento de cálculo, ele só pode ser aprendido se for feito várias e várias vezes. Depois que memorizar o processo dessas duas questões que nós acabamos de fazer, pegue e faça também para os outros exercícios, no seu livro, no seu caderno, entre outras questões. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Falou!